Menina Venha comigo, menina, presta atenção Como você é malvado, eu rasteira no meu coração Oi, na roda de capoeira, já joguei, já caí, me levantei Mas quando se fala de amor, é difícil de explicar E quando se toma rasteira, é difícil de levantar Oi, menina Venha comigo, menina, presta atenção Como você é malvado, eu rasteira no meu coração Mas menina Venha comigo, menina, presta atenção Como você é malvado, eu rasteira no meu coração Mas o capoeira é forte, da morte tem medo não Nem temia tempestade, nem tendia outro vão Mas o que ele não aguenta é desprezo e solidão Oi, menina Venha comigo, menina, presta atenção Como você é malvado, eu rasteira no meu coração Mas menina Venha comigo, menina, presta atenção Como você é malvado, eu rasteira no meu coração Oi, nada eu tenho nesse mundo, a não ser onde morar Tem o meu mucambo velho, que dá pra nós não ficar Lá eu vou cantar a cantiga, só pra você escutar Mas menina Venha comigo, menina, presta atenção Como você é malvado, eu rasteira no meu coração Oi, menina Venha comigo, menina, presta atenção Como você é malvado, eu rasteira no meu coração Vai, menina Venha comigo, menina, presta atenção Como você é malvado, eu rasteira no meu coração Ô menina, não fala besteira Não diga nem por brincadeira Que você vai me deixar Se eu errei eu te peço perdão Periba toca no coração Mas na roda eu não posso faltar Capoeira é a minha escola Benguela, Regional e Angola Ô menina, presta atenção É da capoeira que eu vivo Menina, não se zangue comigo Você mora no meu coração É da capoeira que eu vivo Menina, não se zangue comigo Você mora no meu coração É da capoeira que eu vivo Menina, não se zangue comigo Você mora no meu coração É da capoeira que eu vivo Menina, não se zangue comigo Você mora no meu coração Ô menina, não fala besteira Não diga nem por brincadeira Que você vai me deixar Se eu errei, eu te peço perdão Meribau toca no coração Mas na roda eu não posso faltar Capoeira é a minha escola Benguela regional e Angola Ô menina, presta atenção É da capoeira que eu vivo Menina, não se sangue comigo Você mora no meu coração É da capoeira que eu vivo Menina, não se sangue comigo Você mora no meu coração É da capoeira que eu vivo Menina, não se sangue comigo Você mora no meu coração É da capoeira que eu vivo Menina, não se sangue comigo Você mora no meu coração É da capoeira que eu vivo, menina não se sangue comigo, você mora no meu coração É da capoeira que eu vivo, menina não se sangue comigo, você mora no meu coração